Quando se namora à distância, você sempre se pergunta como será nosso primeiro encontro? Será que vamos gostar um do outro? São perguntas que te fazem flutuar, porque tu não olha diretamente nos olhos daquele, sabe? Aí fica uma ansiedade de saber o que tu sentes é verdadeiro. Se ele realmente gosta de ti, como diz, se tu for parar para pensar, a distância vem como um teste para o teu coração. É basicamente isso, um teste. Quando você encontra a pessoa certa, o mundo se torna seu. Tu consegue tocar as estrelas, a lua se torna mais reluzente. O amor procura assuntos onde não há assuntos. O amor não escolhe distância, não escolhe idade, não escolhe tamanho ou cor de pele. Não procura a beleza, não procura qualidades e muito menos defeitos. Simplesmente escolhe o escolhido. Se você teve cócegas no pé, por favor, compartilhe esse vídeo. Curte e comenta, por favor, para me ajudar. Um beijão e tchau! Tchau!